O abacaxi tá bonito, pessoal. E um abacaxi é gostoso, né, senhora? Oh, é muito gostoso. Não tem melhor do que um abacaxi. Até o suco, hein? O seu suco é gostoso demais. É uma delícia. É uma delícia. Agora a senhora tava dizendo que tá tudo caro, hein? Tá tudo caro, né, meu filho? Um abacaxi por quatro reais, cinco reais. Mas não tem um ajeitado, não, senhora? Um storinho, hein? É um chorinho, mas o povo não quer chorar. Ei, o vendedor tá até rindo ali, ó. Ei, o povo não quer dar um choro pra nós. Ai, deu na pedra, né? Deu na pedra. A senhora é simpática. Qual o seu nome? Zefinha. Zefinha Leão. Dona Zefinha Leão. É, Dona Zefinha Leão. Dona Zefinha Leão é brava, viu? Valente. Não parece, não. Então, pessoal, a gente tá direto de Cachoeirinha, terra do couro e aço. E tá de quanto abacaxi, moral? Do real. Dois conto. Faz três por cinco. Aí tem um chorinho. Aí tem um ajeitadinho aí. E essa manga bonita, moral? Três por dois. Três por dois. É. Olha a manga, tá bonita. Tá bonita. E aí tem o mamão, né? Mamão, melãozinho. Três real, faz dois por cinco. Tem um chorinho também, hein? Tem, tem um ajeitadinho. E o... A banana? Melão? Melão. É o mesmo preço, três real, faz dois por cinco. Agora a senhora ali quer saber a laranja. Cinco por dois, faz. Cinco por dois. Cinco por dois. E o que a senhora achou do preço? Oi. Tá bom o preço. Tá bom, né? Tá, tá bom. Agora tem que experimentar, né senhor? É, tem que experimentar. É. Vou saber se tá docinho, né? Vou saber se tá doce. É verdade, é verdade. Desse jeito. É, Cícero Ferreira tá direto de Sobral, lá no Ceará. Aqui também tem macaxeira, pessoal, ó. Qual é a lapa da macaxeira? Tá de quanto a macaxeira, patrão? Quatro reais o quilo. Dois quilos por sete. Tem um ajeitadinho, né? Tem um ajeitadinho, tem. E a batata? Quatro reais. Quatro reais o quilo aí. Dois quilos por sete também. Também pra dois quilos por sete. E o cará? O cará é cinco. Cinco quanto? Cinco reais. Mas tem um ajeitadinho. Tem, tem um ajeitadinho. Quem quiser comprar. Banca do Renato. E o Renato tá aqui, ó. Tá de quanto o tomate, Renato? Olha aqui, pessoal. Tá de quanto o tomate, Renato? Cinco reais o quilo. Cinco reais. Cinco contos. Aumentou, hein? O tomate é uma loucura, né, Ramon? É. É um sobe e desce, né? Sobe e desce, sobe e desce da gota. Olha aqui, pessoal. Cinco contos. Cinco reais o quilo. Girando direto de Cachoeirinha, a senhora tá feliz, né? Feliz o quê? Eu acho que a gente deu barato, viu? Só vendi de vinte. Vinte contos. Foi. E quando foi bastado, eu achei. Deu quinze. Quatorze. Vendeu logo, né? Nossa, pode. Quando eu cheguei na feira e vi muito queijo, eu digo, o preço que botar aqui, eu já vou entregando. Deu até quatorze, foi? Deu até quatorze. Quatorze quanto quilô? Então. Deu quatorze real, foi. Olha. É. Eu ainda peguei bom, né? Vendeu rapidinho, né? É. Vendi rapidinho, é. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Aqui também tem a meia. Bom dia, Silvio. É o Silvio. Faz um tempo que não aparece sem o Silvio. Rapaz, eu sofri um acidente, pô. Ó. Bicicleta, pô. Aí eu tava fazendo um curso, aí desisti até do curso, véi. Mas vamos nós aqui, ó. Vamos nós. De tarde eu assisto você lá, viu? Olha o patrão tá aqui na feira. É. Paulo Henrique, é na feira, toda quinta-feira eu assisto fazendo aqui a promoção. O lugar de comprar meia é aqui, né, Paulo? O lugar de comprar meia aqui é barato, né? Vai esquentar os pés. É, esquentar os pés que tá frio, hein? É barato ou é? É barato ou não é? Tá de quanto, Silvio? Essa aqui fica de dez, dez reais. Dez conto, rapaz? É, mas se chorar a gente bota outro chorinho aqui, ó. Quatro por dez. Quatro por dez. Quatro pares, né? É, quatro por dez. A dois e cinquenta. É isso aí. Qual que é agora? Chama o Silvio. É barato, né, padrão? Olha, é tão barato que a gente não leva tudo porque não pode. Mas dá vontade, né? E o lugar de comprar é cachoeirinha? Cachoeirinha em primeiro lugar. É um feirão, né, padrão? É, maravilha. Vai pegar na feira. Beleza. Mais tarde eu tô assistindo lá. Olha lá. Entende tudo. E tome mercadoria. Olha... E como é que tá o frete, patrão? Olha, o frete hoje tá meio devagar. Mas a Deus queira vai melhorar. Já pegou, não? Já peguei três fretes até agora. Já pegou três fretes. Eita! Vem pra feira mais gostosa. É Cachoeirinha Pernambuco, ó. Três peças, quinze reais. A vassoura, o rodo e a pá. Senta o dedo no like, meu caro navegando aqui. Vamos fortalecer o canal. A feira mais gostosa de Pernambuco. Que tome vassoura. Que tome vassoura. Olha lá. E o frete, como é que tá, padrão? Ah, dez contas cada um. Já pegou? Graças a Deus. Desde uma hora da manhã. Eita, o senhor chegou uma hora, foi? Uma hora da manhã. Os clientes. Deus ajuda aqui cedo madruga, né? Com certeza, né? Acabou de dormir até as onze da manhã, né, padrão? Se for, a ganha coisa rara, né, meu filho? Ficou meio estreito. Aí o bicho pega, né? Pega. É caixão. E vela preta. Meu querido Carlos Eduardo tá no Distrito Federal. Tudo bem, senhor? Tudo bem, meu cidadão. E a feira tá pegada, né? Tá pegada, graças a Deus. Melhor que essa não tem, né? Tem cachoeirinha. Jesus lhe abençoe. Cachoeirão é feirão. Amém. Senta o dedo no like e tome mercadoria. É, a feira tá pegada, pessoal. Aqui também tem cebola. A de quanta cebola, João? Cinco reais. E a batatinha? Também, cinco reais. O tomate deu uma aumentada, tá de sete quilos. Seis quilos. Sete quilos. Sete reais. O tomate esquentou, não foi citado o preço? Ah, difícil pra comer a salada, né? Tá ruim. A sucaba não come muito, como pouco, né? A salada, a tomate e a carne tá ruim de comer. Tem que comer a carne, não foi o urso. Agora tem que cheirar agora, né? Tem que cheirar. Olha isso, Eduardo Antônio. Na verdade, o Campos confundiu tudo aqui, rapaz. É o Antônio Carlos, né? Antônio Carlos tá lá no Rio Grande do Sul, tchê. Aqui também tem um bolo bom e barato. E sabe quanto bolo, Padrão? Tá de quanto? Um boleto de dez reais. Dez conto. Dez conto. Eita bolo barato, rapaz. Não mexeu em nada ainda. Rapaz, não aumentou nada. É, se a mercadoria ficar no mesmo preço, vai continuar. Vai ser aumentado, né? Ainda tem que aumentar. Agora tem comerciando por aí que não pensa assim não, né, madrão? Não, tem não. Tá dando facada, né? As coisas estão feitas, cortando os bolsos da família por aí. O negócio vai ficar feio. O bicho tá pegando. O bicho vai pegar mais um. Vamos torcer aí pra que não corte das pessoas que recebem, que tem filho, né? Que não corte. Corte aqueles que não precisam. E a tia tá comprando um limãozinho, tia? Bom dia. Ó, bom dia. Aqui é bom que espanta a gripe, né? É. Vitamina C. É muito bom. A senhora vai fazer o quê? O suco ou vai botar na salada? Fazer o suco. O suco, né? Opa, bora tomar suco. Suco de limão. E girando. Aqui também tem o coentro bem baratinho, Rafa. O pessoal tá comprando porque é barato. Quatro molho de coentro é duí. Quatro é duí, viu? Na promoção. Quatro molho é duí. Tá um preço bom, né, senhora? Dá cinquenta centavos, né? É. Cinquenta centavos tá ótimo. Só em cachoeirinha, né? A feira de cachoeirinha, ó. É top. É testada, né, senhora? É testada. Olha aqui. Cinquenta centavos. É o coentro bom e barato, pessoal. E o pessoal tá enchendo a sacola. Alface tá de quanto, padrão? Um real, um pezão de alface, um real. O negócio barato, rapaz. Um real é o pé da alface. Quatro molho de quenta é duí, alface é um real. Preço tá bom, né, senhora? Tá ótimo. Olha aqui, gente, cinquenta centavos, hein? É, tá todo mundo comprando. E o Célio Manuel disse, ô, preço bom. Sim. E senta o dedo no like. Aqui também tem, olha só, a uva mel. Tá de quanta uva, senhora? A uva tá de doze. Um quilo, né? E a manga? A manga é quatro por cinco. E a maçã? Maçã três por dois. O preço tá bom, hein? Tá bom, não tá? Legal. E quem quiser comprar? Pode ir por uma de Elieus e a Maria. Cadê? A Maria sumiu. A Maria sumiu. Sumiu a Maria? Sumiu. A Maria sumiu. Mas daqui a pouco ela aparece, né? Mas daqui a pouco ela aparece, é. Cadê ela? Essa foi boa, pessoal. A patroa sumiu. Olha lá. A mulher disse que me veio em São Paulo. A mulher? A mulher. Uma vizinha minha que foi-se embora. Aí a semana ela veio, só eu vi você passando em São Paulo lá no... Foi mesmo, ela disse foi. Foi, ela disse que me viu lá. Foi, ela disse que me viu lá. É uma vida fuxiqueira, né, senhora? Tá vendo aí, olha. Foi. A senhora tá indo longe, né? Tá indo longe de São Paulo. Sem sair de Cachoeirinha. Sim, sem sair de Cachoeirinha. Tá vendo? Como é que pode, né? Sim, né? Olha aqui, a vendedora é simpática. Obrigado. Meu querido Elion Ferreira. E tome mercadoria. Aqui também tem o machixe e a na bacia, né, padrão? Machixe, feijão, maracujá. E de quanto a machixada dá? Doito aí por cinco. O negócio barato, né, padrão? E o feijão? O feijão tá de dez. Só vende num preço bom, né? Ainda tem maracujá. Maracujá de cinco. Toma o sul, fica calminh. Vai dormir, relaxado, né? E pra que ficar nervoso, né, padrão? É, vai ligado mesmo. Tá nervoso, vai sofrer do coração, né? É, fica do coração, dá um ataque, né? Opa, e se der um ataque, o caba mostra. É, valeu mesmo. Olha aqui, bora tomar suco de maracujá. Chega pra feira. E tome suco. Suco de caju também é bom, né, padrão? É bom, suco de caju é bom demais. Ah, primavera, isso é uma delícia. O bicho tá cheiroso, né? Tá cheiroso e tá gostoso. É uma lapa de caju. É uma lapa de caju. Senta o dedo no leque aí, acompanha a gente aí. E tá de quanto? O caju aí é um real. Um real, pessoal. Um real. E a melancia? Melancia, cinco reais a partilha. Um pedaço. Um pedaço, é. Vem pra cá. Quem quiser comprar? Banca, pai e filho. O filho sumiu mesmo. O filho sumiu mesmo. Tá dando uma volta por aí, depois volta. Mas o pai tá por aqui. O pai tá por aí. Um abraço, um abraço aí pra meu amigo César da Gaia, lá em São Caetano. César de que, homem? César da Gaia. A única churrascaria que entra doce corno todo dia. O churrasqueiro e o dono. Olha aqui, seu Brasil. Ele vai te pegar o César, hein? Pessoal de São Caetano. Essa foi boa. Meu querido Zé Luiz. Ele tá direto da Vila Matilde em São Paulo. E a audiência em São Paulo é fechada, rapaz. Agora pouca mulher disse que outra mulher a viu lá em São Paulo, né? É a tal da rede social. E a feira hoje tá cheia pela tampa. E tome mercadoria. Olha aqui tá um cheiro, rapaz. E é o tal do caju, hein? Eita bicho cheiroso. Eu senti o cheiro de longe. Tá de quanto, jovem? Seis por cinco. Seis. Rapaz, hoje tem caju com força, né? E aqui pra fazer o suco. Suco. É uma delícia, né? É. Olha aqui, rapaz. A compradora tá pedindo um chorinho ali, né? É. A senhora disse o que, senhora? Ali tá menor. Aqui tá maior. O bom tá na caixa, né, garoto? É. Eu coloco ele agora. É porque tem que guardar, senão, pessoal. É. Deixa pra ditar também pro pessoal, né? Tem que esconder um pouquinho, né? É. É o segredo do negócio. É, isso mesmo. Desse jeito. O meu querido Aldo Lima. Ele tá em São José dos Campos, São Paulo. Olha a lapa do pé de alface. Tá de quanto esse bichão, padrão? É dois reais, rapaz. Dois reais. Agora aqui o cara passa a semana inteira comendo alface, né? É pra família completa, viu? Dois contos, padrão? Dois contos só. Olha a reba. E o coentro? O coentro é um real. Faz três por dois, é. Um real. O negócio barato. É barato demais. E quem quiser comprar barato, viu? Chega pra cá. Vamos embora. É só falar. Com carlinhos. Eita, carrinho desenrolado. Aqui também tem o pastel, ó. Olha o pastel, pessoal. Pastel, coxinha. Eita. Tem o risó. Risó de pizza, franca atupirim, calabresa com queijo. Temos também espirra de pizza, franca atupirim, calabresa com queijo. Aí tem carne, temos bauru. Bauru. Bauru? É difícil. Sanduíche é bom, hein? Oi? O lanche é bom bauru, né? É bauru, difícil. Sanduíche natural. Temos tudo aí. Enroladinho. Pastel de calabresa com queijo. Tem suco também, né? Baracujá e goiaba. O caba de toma fica calminhinho. Cagerante, café, tudo que você precisar da barraca de barriga, tu tem. Olha aqui, gente. A barraca é tudo de bom. E o garotinho tá dizendo, quem é esse maluco? O garotinho já tá dizendo. E o pai veio comprar aqui um pastel, pai. Bom dia. Bom dia. Veio comprar um pastelzinho, né? Um pastelzinho pra comer. Pastel de pereira é uma delícia. E qual o nome do garoto? Miguel. É o herdeiro, né? Olha lá o Miguel. Miguel disse, sai pra lá, homem. Sai pra lá. Girando e tem um pimentão bom e barato, né? Tem, tem um pimentãozinho bom e barato, viu? Tá de quantos bichões aqui? Tá de um real, seis por cinco aí dá pra fazer. Um chorinho, né? Tem um ajeitado, né? Tem, tem um ajeitadozinho. E o repolho? Cinco reais. Provação do dia. Olha a lápa da cabeça, né? É a cabeça do repolho. A cabeça do bicho aqui, ó. Cinco reais. Menino. E o coentro? Coentro hoje é promoção, três por dois. Rapaz, isso aqui é o quê? Rúcula, né? É, tem a rúcula, tem o espinafre. Hum, tá de quanto? Tá de dois. Baratinho, né, padre? Três por cinco. Tudo barato. Tudo barato. Na banca do Etinho. Eita, rapaz, vem pra cá. Olha o baradeiro aqui, ó. Chega pra cá. E tome mercadoria. A gente tá direto de Cachoeirinha. É uma feira fantástica da René Ramos. E olha o que tem aqui, rapaz. É brincadeira. Rapaz, tu tá colocando Pitomba na geladeira, né? Bom dia. E apoio? Não, aí na geladeira não. É do cinco mesmo. Pitomba, rapaz. E apoio? Daqui a pouco a gente tá no final de ano com Pitomba. Pitomba. E apoio. E tá de quantos cachos? Tá de três real, dois e cinco. Tem uma ajeitaduzinho, hein? É. Olha aqui, rapaz. Pra quem não conhece, a Pitomba. Eita. E Pitomba só tem mais no Nordeste, né, padrão? Com certeza, é. Tem gente lá de São Paulo que não conhece não, né? Não. Agora que a Pitomba é testada. E o pé de Pitomba do vendedor coloca de janeiro a janeiro, né? Com certeza. Parece até piada. Pitomba, Pitomba, gente. O meu querido Braulio, ele tá lá em Santa Catarina. É o Braulio de Paula, né? E o Braulio disse que nunca chupou Pitomba, rapaz. Aqui também tem a baseada, né, padrão? É bom demais. Isso é bom primeiro. Olha o caju aí, ó. Um raio pra tomar uma carne é primeiro. Vamos fazer um suco também, né? Tem apoio. Isso é bom demais. Me dê mais dois pra igreja, dona? Olha. O vendedor é que tá pedindo chorinho aqui. Aqui é o inverso. A igreja do homem aqui, vou te contar, pessoal. Olha aí, meu querido José Arnaldo. O seu José Arnaldo tá lá em São Paulo. E a feira hoje tá pegada. E aqui também tem a cimentinha, né, padrão? Tem a cimentinha, dois reais. Uma bichinha dessa no feijão, né? É bom demais, né? Ou na carne, né? Na carne também. Doze contas. É verdade. Doze contas. E o chuchu? Chuchu é um real. Um real. E o pepino? O pepino é um real. E ainda tem o brócolis, né? É. Sabe quanto? O brócolis é seis. Seis contas? Seis contas. Quem quiser comprar? Barraca do Cabeludo. Cabeludo aqui. Achamos o Cabeludo. Olha lá. Esse Cabeludo tá desenrolado, né, senhora? Com certeza. Olha o Cabeludo lá, gente. Olha o Cabeludo. Aqui tem até a massa e a goma da mandioca, né, padrão? É isso aí. Sabe quanto? Sete reais. Sete quanto? E o coco? O coco tem vários preços. De cinco, quatro, três, cinquenta, três, dois, cinquenta e as bocinhas de dois. Já leva ralado, né? Já prontinho. Pra não ter trabalho. Pegar em casa é só a cunha na tapioca. É só botar na tapioca e... E só botando no meio da tapioca. E o abraço, né? É isso aí. Eita, o Cícero de Medeiros. É, Severina, tá direto de palma amarelo paulista. E lá em paulista, a Roseli Nascimento. Aqui também tem quebra-queixo e tome coco nesse quebra-queixo. Um bichinho desse com água, né, padrão? É. A cimenta é três reais. Olha aqui, pessoal. Cocadas. Eita. Tudo de bom. É a banca bem docinha. E por falar em banca, aqui tem a banca do Ney. Olha o Ney. Bora, Ney! O Ney tá na macaxeira, pessoal. Olha aqui, abacaceirazinha, descascadinha pra comer aqui. Papo na panela. Só de boa. Papo na panela. Olha. O Ney tem a batata doce, tem o cajuzinho, tem o abacaxi aqui. O melão, o maracujá, a goiabinha. O bagaço para o maracujá, calminho, calminho. E qualquer coisa, ela aqui na banca do Ney. O Ney manda aqui o telegrama aí para os amigos dele. Todos os amigos dele. O amigo Chiu. Cabra bom de gado e ruim de mulher. Mas, tá ali presente também, trabalhando ali. Meu amigo Silvão ali também, olha. Da feira de Sogadiano. Sogadiano da Rapuda. Olha o meu amigo Silvão, meu filho. Olha a hora, olha a hora. Viu, meu amigo Silvão? Você vai sair do Face. E aqui é tudo na banca do Ney. Manda um abraço do amigo dele. Amigo Júnior. Dona Érica e amigo Pabllo. Lá em Recife. Chega pra cá. Chega pra banca do Ney. Tudo baratinho, tudo calminho, calminho. Vai chegando o cidadão aqui, olha. Pode parecer essa coelha aí também. Esse neto desenrolado, né patrão? Bom dia. Bom dia. Esse cara podia encher mais essa bacia. Não podia. Isso é verdade, né? Ai, ai, ai. Vai passar lá no sartão, que a celula tá vindo de lá. Essa bacia tá meio rasa, né? Tá, tá. Tem que ter um show ali, né padrão? É isso aí. Tem um ditado que diz que quem não chora... Não mama. É desse jeito. Olha isso. Meu querido Erenilson Barrosa. A Socorro Gueiros, ela tá direto de Brejão, Pernambuco. O ditado tá na boca do povo, pessoal. E tome mercadoria. A gente tá direto de Cachoeirinha. É uma feira fantástica. Aqui também tem um pedro. Tá de quanto, garotão? Um real. Um real. Tá um cheiro aqui, pessoal. O bicho tá bem verdinho, né? Tá bem verdinho. Tiradinho já oito. Dois. Tudo baratinho, né? Tudo baratinho aqui na lojinha. Olha isso, né? Quem quiser comprar barato, vamos. Vem pra banca da esquina. Vem pra banca da esquina. Vem se embora pra cá e tem de tudo aqui. Banca da esquina. Vou ter um pouquinho. Eita, tá chegando, pessoal. E a feira como é que tá, tia? Tá ótima. É ótima. Melhor do que essa estraga. Opa, Cachoeirinha é tudo de bom, né? É tudo de bom. Cachoeirinha é tudo de bom. Viemos de São Paulo. Ah, é? Tá com dois melhores vindo de São Paulo. Só pra feira de Cachoeirinha. Eita, pessoal de São Paulo. Olha que coisa boa, gente. Meu querido Sérgio. É, o Sérgio Araújo tá direto de Goiás. E a Edilene Cibelo disse... Eita, povo animado! E tome mercadoria! Aqui não precisa nem gastar a voz, né, padrão? Não, aqui nós já tem automático. Voz automática. Deixe com nós. Olha lá. Quilo e meio é dez. Quilo e meio por desconto, pessoal. Aprovação de uva. Um quilo é sete, quilo e meio é dez. Uma caixeira na sacola, né, tia? Bom dia. Isso mesmo, bom dia. E quanta sacolada? É de quatro e de oito. Eita, agora a senhora capriscou, né? É apoio. Tem que ser uma panela grande pra cozinhar, né? Isso mesmo, é. Uma bichinha dessa com uma carne de charque, hein? Ih, já até vai, né? Nem cachorro come. Porque não sobra. E ninguém vai dar, né? Ninguém é bobo. Olha a macaxeira, pessoal. Agora ela caprichou na sacola. Isso mesmo. E a bicha é papa na panela, né? É. O marido deixa não prestar. Aí cozinha em água fria. Isso. Chega pra cachoeirinha. Aqui também tem o pirulito. Esse aqui, o caba passa a semana só lambido, né, padrão? Sabe quando o bichão? Três, dois por cinco. É o pirulito da chiquinha. Da chiquinha. E aqui esses outros pequenos? Deu real o pacote. Com dez. Tudo baratinho, né, padrão? E a feira, como é que tá? Tá melhorando agora. Comecei a melhorar. O pessoal tá saindo, né? Tá saindo. Aqui a pouco as vendas aquecem. Aquecem. Desse jeito. E aqui tem de tudo, rapaz. Tem até o pente, né, patrão? O patrão disse que prefere não falar. E tem os jogos de mantimentos também, ó. A partir de quanto, patrão? A partir de dez reais. Dez conto. Dez conto. Quatro peças por dez, cinco por dez. É mesmo, pai? É. Doze conto, patrão. É, só dois conto. Negócio barato, né? Barato e boa. Ó, e a tia tá levando é um monte, né, tia? É. Tá baratinho, né? Tá baratinho, né? É bom pra botar o restinho da comida, né? É. Aí o caba taca na geladeira e no outro dia esquenta. No outro dia esquenta, é verdade. Olha aqui, rapaz. Cadê a minha cunhada pra comprar? A minha cunhada chama de tapaué, né? Eita, dois conto aqui, rapaz. É pra enchar a sacola. Chega pra o barato. Girando. Direto de Cachoeirinha, pessoal. E é uma feira bonita, né, patrão? É um feirão. Desse jeito. Aqui também tem muda de coco. O patrão olhou pra mim assim. Tem também as bananas. O rei da banana. Três reais, patrão. Tem chorinho aqui, gente? E a põe. Três, dois e cinquenta. Olha ele disse que é a parte dois e cinquenta aqui, pessoal. Chega pra banana. Chega pro rei. É banana até umas horas, né, patrão? E a põe. Tem uma fruta boa, né? É. Agora a feira de Cachoeirinha testada. É um fechado, é fechado. Tem lugar de comprar, né, patrão? Chega pra Cachoeirinha. A terra de couro e de o aço. É desse jeito. E tome mercadoria. Aqui também tem a macaxeira. Eita, de quanto é só a macaxeira? Macaxeira. Macaxeira é dois, é cinco, não é três. Pegamos uma, o de lá é quinze, o de cá é dez. E a macaxeira tá bonita, né? A macaxeira tá bonita. Tá bonita e boa com carne. Eita, uma bichinha dessa com a carne, né? Bicho. Nem cachorro come. Aqui ninguém vai dar. Isso, tá certo. E nem vai sobrar. Nem vai sobrar. Olha aqui, pessoal. Macaxeira, papa na panela. E senta o dedo no like. Aqui também tem o feijão maduro, ó. Eita, feijão maduro, padrão. Meu amigo aqui tem feijão maduro, de primeira qualidade, dez reais. Dez contas. Que na base agora custou quatro reais. Aí, aí não tem chorinho hoje não. O chorinho hoje é dez contas. Tem ajeitado não, né? Tem não. E um bom trabalho pra vocês, tudo de boa. E muita saúde pra vocês e da família. Amém. E é Valdir, e é Valdir do Feijão. É o testado. É o testado. Vendo aqui, vende em Taqueiboy, vende em Cabana, vende em todo mundo. Quem quiser feijão maduro, vem pegar. Percúrio Valdir do Feijão aqui, que tem de primeira qualidade, boa. Coisa boa. O vendedor é desenrolado. E senta o dedo no like. Olha, o pessoal tá chegando aqui pra comprar um feijão, gente. É, o feijão tá bonito, né, padrão? Coisa boa. Coisa boa. Tá meio caro, né? Só tá pedindo um chorinho, hein? Tem que chorar e muito ainda. A choradeira aqui é grande. É desse jeito. Aí não dá pra chorar não, porque hoje foi caro. Foi caro. Tem ajeitado não. Tem não, tem não. É Valdir do Feijão. Quando dá dá, né? Quando dá dá. Quando dá dá, deixa passar. É desse jeito. Vai com Deus aí, vou trabalhar, meu amigão. E vamos lá. Vamos trabalhar, fé em Deus. Aqui também tem um bolo bom e barato. Tá de quanto é o seu bolo, padrão? Aqui tem bolo de cinco. De cinco conto? De cinco reais. Aqui é de dois reais. De dois conto, padrão? Uhum. Aqui é um de quatro. Mais três por dez. Olha. É tudo aqui mesmo. É baratinho, com fé em Deus. É não, senhor. Aqui é dos outros. O senhor ainda compra? Não, ele mudou a vinte, alguns sessenta, alguns setenta. Ah, o senhor tá vendendo pra um terceiro, né? Isso, com certeza. Mas tá bem, tá indo. Mas tá barato, né? Com certeza. Como é que estão as vendas? Tá bom demais. Reclamado, Deus castiga a minha pessoa, né? Não pode. Obrigado. Obrigado. Esse aqui é o engorda marido, né? É. Tá de quanto? Dois reais. Dois conto. Dois é de graça, mano. Dois conto dá pra falar um lanche, né, padrão? Com certeza, gente. A barriga está de novo. Glória ao Jesus ainda. Agradeceu ao papai do céu, né? Com certeza, meu filho. Obrigado. Aqui é barriga cheia, né? Barriga cheia. E qual é o seu nome? Daniel. Daniel é cinco. Deus abençoe. Amém. Igualmente, meu irmãozinho. Olha lá. O Daniel é desenrolado. Eita, pessoal. Aqui tá um cheiro. É um cheiro. É de caju, gente. Tem um carro cheio, né, padrão? É, padrão. A de quanto? O vendedor tá pegado. Comprou a quanto, senhora? Bom dia. Eu comprei cinco reais. Seis caju. Caju é uma fruta gostosa, né? É cicatrizante. Muito bom. Vai fazer o suco. Fazer o suco. Olha aqui, pessoal. Carro cheio de caju. Eita, caju até umas horas. E vamos girando. Aqui tem a banca da Socorro. Eita, e a Socorro tá por aqui. Bom dia, Socorro. Bom dia. Tudo bom? A pegada no olho rosto tá tudo bem, hein? Eita, olha. De cascana, não é? Tá de quanto? Chega até por ver, te ver lá em São Paulo. Tá de quanto, Socorro? Essa aqui é um real. Um real? É. Agora, olha isso aqui. É a Lapa da Cabeça. Misericórdia. Três reais a cabeça. A bicha é graúda, né? É. Aqui cinco. Vem oito cabeças. Três reais, meu amigo. Três reais de pacotão aí. Dois reais aqui. É o quê? Três e de dois. De dois o sapo já tá feito. Tempero de cinco, de três e de dois. Coloral meio quilo, ó. Dá pra temperar ali, ó. Um bocado de carne do bolo ali, ó. Cinco reais meio quilo. Três reais esse menor. Duzentos e cinquenta gramas. Dois reais aqui a barra. Esse aqui é três por cinco. Menor do que aquele maior, né? Esse aqui é três por dois. Gengibre. Cinco reais. Dois reais. Aí daí vai. Aí é bom pra garganta, hein? Sal de pedra pra tirar o... Fiz o porno, né? Fazer o quê mesmo? A gente faz churrasco com ele também, hein? Churrasco. É pronto. Eu gosto pra churrasco. Porque eu gosto de carne. Dois reais. Canela de dois e de cinco o pacotão. Esse aqui é o açafrão. Pra tirar dor nos ossos. Ah. Esse aqui é a... Pra mexer a panela. Bota aqui um. Bota aqui um. Bota, meu amor. Essa é pra mexer o pirão. É dois. É dois. Deixa eu botar dois reais de cima nessa peça aqui, hein? Aí tem... Pega a rodada. Pega a rodada. Tem vassoura. Tem espanador. Obrigada. Tem a bucha. Deixa eu te mostrar a bucha. Olha, pra tirar o grudo. Aqui tira as crecas, né? Essa aqui não tem grudo que não saia, meu amor. Olha aí, rapaz. Olha. Pegador de braço. Certo. Tem a grelha também, né? Tem a grelha pra... Olha. Tem a churrascaria do pobre. Tem a churrascaria. É, a churrasqueira. A montar a churrasqueira, né? A para e apanhar o lixo. Certo. Tem o espanador também, né? Rapador de fogo. Rapador de pobre também, né? Esse aqui é o cabo da peteca. Da peteca. Mas tem de tudo aqui, né, seu gorro? Pinhão. Olha aqui, Raul. Olha. Caixinho. Olha o cara da pitada. Aqui tem de tudo. Aqui só... E remédio, você já sabe, né? Só não tem pra dor da saudade. Mas o resto... Tem até... Pra levantar moral, né? Faça em foica. Não, é pra... Varal. Aqui é o varal. Olha. Tu sabe o que é isso? Poador de café. Poador de café. Ah, meu filho. Aqui tem de tudo. Não diga a você. Vassoura de palha. Olha aqui, gente. E a vassoura da mulher trabalhadora, ó. E também tem vassoura da... Daquelas que tem... Daquelas chique, né? É, daquelas chique. Tem menos força, né? E daí por diante. Bodo, eucalipio. Tem de tudo, a filha. Cadê? O que é que tem mais? E espinheira santa. Tu sabe pra que é espinheira santa? Menino? Não, não, não. Não sei da onde. Espinheira santa. Diz que pra graxita é o remédio que... Sem falta. Aham. Essa aqui é a semente da sucupira. Essa é pra quê? Isso é pra dor nos ossos. Essa aqui é a cavalinha. Pra mulher ficar bonita. Eita, a mulher fica bonita, hein? É. Vou começar a tomar amanhã. Socorro. Socorro é uma graça, gente. Ah, essa aqui é o hibisco. E daí vai. E meus abraços, né? Eita, agora vem abraço, pessoal. Olha lá. É, a Socorro tá com um monte de abraços. Ah, agora é uma lambedeira, hein? Vamos ver se eu sei ler, né? Severino Ramos, Cinto Laje, Marinês, Felipe, Creão e Luiz da Topfix. Caruaru, é uma loja. Topfix, Caruaru. Mas não tem jabai, não. A Socorro tá ganhando um presentinho, né? Nada, ainda não. Mas eles vão trazer, se Deus quiser. Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Aí tem Lídio, Graça, Taíde, Té, Nenê, Nilda, Josélia, lá no Cinto Alto do Ponto. Ó, aquele abraço, gente. E a toda a família de Tenório, lá do Alto do Ponto. Dona Ana e família, Cinto, Calunga, Sobetuna. Esse povo gosta da gente. Isso é. Toda semana era dia. Eu vi que você mandou um abraço pra mim. Obrigada. Tinha Juracia e família, lá no Recife. Balai, Graça, Diogo, Madalena, Cachoeira do Itapé e Mirim. Espírito Santo. Espírito Santo, sim. É. Aldair, Xancruz, Recife. É? Acho que é por ali, sim. Luiza, Silvia e seu Epizelo. Lá no... Eita, no Guarulho, eu acho. Não sei onde foi. Eita. Esqueci a cidade de vocês, gente. Tânia, Erivaldo, Guarulho, São Paulo. Diva Nildo, Osmar. Hortalândia, São Paulo. Hortalândia. Hortolândia. 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 Pronto, é por lá mesmo. É, isso aí. Olha aquele abraço, gente. Ronilda. Ronilda, Campinas, São Paulo. Edna e família, Jupi. Abraço também pra todos os paraibano. Também pra Verônica, Valéria, Vitória e seu José São Caetano. Tia Elisa, Luiz Henrique e o Neguinho, Vila Cachoeirinha, São Paulo. E a todos os pernambucanos. Aquele beijo e abraço pra todo mundo. E tome abraço. Olha lá, que bem padrão. Tá bom. E aqui é a melhor feira da região de Pernambuco, que é Cachoeirinha. Se você quiser comprar uma carne boa, de boa e de bode, se encontra aqui. Cachoeirinha, terra do couro e do aço. E bora engraxar também, né? Bora engraxar. O melhor preço da região de Pernambuco. Quanto é engraxado? A cinco contas. Show de bola. É. Baratinho, né? Barato que só. Olha lá. Tá de quanto preço da carne, patrão? Bom dia. Bom dia. Tá vinte reais. Vinte conto. Vinte conto. A carne tá bonitona, né? Tá bonita primeiro aqui. Olha aqui. Só que ainda tem qualidade aqui. E o senhor agora comprou? Olha aí. Patrão comprou uma carnezinha. Comprei uma carnezinha. Tá barata a carne agora. Tá barata. Diga a verdade. Tá barato ou não? Tá barato. Tá barato em cachoeirinha, hein? Em cachoeirinha, é. Em cachoeirinha, né? Por aí afora nesse prestão. É mais caro. É mais caro. É mais caro, é mais caro. Os cabas tão botando na faca, né? É. É pra sangrar. É pra sangrar. E quem quiser comprar uma carne, hein? Procurar marro. Chega pra cá. Chega pra cá. E o gordo viajou, pessoal. E o gordo viajou. O gordo sumiu, morreu. Sumiu, sumiu, sumiu. Sumiu o gordo, ué. O gordo sumiu. E tome carne. Aqui também tem a carne de porco. Olha lá. Dá de conta aqui a carne de porco, patrão. Opa, patrão. 15 reais aí, ó. Primeiro a bichequinha aí, filé. 15 pontos. Primeiro, 15 reais. E a carne de boia? Carne de boia é 20 reais. 20 pontos, rapaz. Daqui a pouco é 18 reais. Boia? É 18, daqui a pouco. Já tem um chorinho. Já tem um chorinho. Então o negócio é esperar, né, badão? O negócio é esperar. Quem quiser comprar. Falar quantas machantes, olha aí. Ele disse que daqui a pouco vai baixar. Olha aí, 18, é 18, é? 18. 18 conto. Acabou de baixar aqui, padrão. 18 conto tá bom, né? Tá bom, o preço tá bom. Tava comer uma carneira, né, Estelão? Ó, o senhor já comprou. Eu peguei um macotózinho pra fazer o grado. Que macotó foi? Aí o cara toma um caldinho, né? Olha lá. E a carne de porco, padrão? Porca aqui é 16, eu faço 15 agora. 15 conto, então. Agora é um pouco de luxo, Rafa. Soura e farela. Fico de boi, 20 reais, fresquinho. Sarapaté de porco, 10 reais. O boi aqui é 22, aqui ó. Já estamos derrindo. Agora é um boi de luxo, né, Estelão? Boi de luxo, 25 arroba. E quem quiser comprar? Falando por sério. E senta o dedo no like. Preço editorial. Preço barato aqui. Você roda a região todinha, mais barato que a Cachoeirinha é difícil. Vem pra Cachoeirinha. Chega pra Cachoeirinha, até bem barato aqui. É um lugar de comprar barato, pessoal. E o gente se inscreva no canal. Só tá faltando 800 inscritos pra gente chegar a 100k. E tome carne, 18 conto.